Vivo, há poucos minutos eu falei com vocês, que eu vim aqui conhecer, vou trazer, vou conhecer, não conheço, eu revei o cótel e eu vim, toda vez que eu venho ao cótel, o cótel eu não venho sozinho, eu trago vocês que me acompanham, vocês sabem da minha jornada, e estava em Portugal, fui para a Alemanha, para poder chegar aqui, para poder fazer tefilá, para poder fazer as minhas orações, e a gente vai lá, muda as alentações no cótel, e a gente vai se conectar, estou muito contente, Deus tem me dado mais um ano de vida, mais uma chance para vir aqui, com muitas alegrias e muitas chances, agora vamos lá. Jerusalém, Jerusalém recebe pessoas no mundo inteiro, peregrinos de todos os lugares, seja do Japão, da Coreia, do Brasil, da América Latina, do Leste Europeu, de todos os lugares, para fazer tefilá nesse muro, nesse muro, que é o vestígio do tempo, o que está de perto toda a vida, é o templo de Jerusalém, como a gente sabe, ele deixou de existir há quase dois mil anos, e tem uma data que a gente relembra, que é o 9 de abril, e a gente vem aqui no muro, relembrar, é conhecido de uma forma errada, Muro das Lamentações, a gente lamenta pelo tempo, mas eu chamo que é o Muro Ocidental, é um muro que remanesce a promessa que Deus nunca ia destruir totalmente, a gente ia deixar uma parte da essência do tempo, porque já imaginou, se tivesse destruído tudo, como é que seria? Já dizem que não existiram tempos, os árabes falam que nunca existiu, imagina se não tivesse esses vestígios biológicos, como tudo na história, é muito fácil você destruir, e dizer que não existiu, também aqui seria, é uma experiência única vim aqui, eu que viajo muito, tanto em Portugal, como no Brasil, ou aqui em Israel mesmo, é um dos lugares que me recarregam, então, faz 3 meses que eu não venho aqui, e vamos estar nos atachem fazendo tefilá, para que as pessoas que estão doentes, que tem orefoax alemá, para as pessoas que querem uma parnaçatová, algo que, um bom sustento melhor, que Deus espere, para que tenha sucesso, para que tenha nos estudos, e também para aquelas pessoas que a gente gosta muito, e que é difícil esquecer, o tempo passa, mas o sentimento pelas pessoas que a gente gosta, é eterno, porque uma pessoa só morre, quando ela é esquecida. Como é que está a audiência aí, tem 2 pessoas? Eu sempre sei, é 6. Tem 6 pessoas me acompanhando, vamos lá. Olha o Ibope! Bom nascer, bom nascer... Vamos lá, vou fazer o Neklatyadai. Não, eu vou fazer o Neklatyadai. Vou dar logo para o lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente faz a lavagem das mãos, porque a gente vai para um lugar sagrado, então precisa estar, pelo menos, com a intenção de estar puro. Então a gente tem esse costume de lavar as mãos, como os sacerdotes, os koanin, faziam na época do tempo. Fazer isso, arrumou um ensino... É isso mesmo, está melhorando as coisas. As coisas estão melhorando. Aqui é o Muro das Lamentações, o Breaking News, ao vivo. Aqui, nesse local, o Kotter está sempre em movimento. Por exemplo, quando eu cheguei há 15 anos atrás em Jerusalém, não existe isso aqui. Certamente vai ser o local onde vai ser a entrada das escavações. Aqui embaixo tem as escavações. Esse aqui também está. Esse museu era um restaurante. Esse restaurante lá em cima. E o que geralmente fazem é Silihot, no Rodexelê. Está sempre em movimento. Jerusalém. O costume de vir ao Kotter é um alahá. A gente não pode, quem mora em Israel, não pode passar 30 dias sem vir ao Kotter. Quem mora perto de Jerusalém. Então, uma vez ao mês, tem que vir ao Kotter. Ou quando você viaja, ou quando você está muito longe, a primeira coisa que você tem que fazer é vir ao Kotter. É um alahá que a gente tem que fazer para a cidade tentar vir rezar o Kotter. Porque aqui é um lugar muito sagrado. O que eu sinto, eu sinto voltando, a primeira vez que eu entrei. Eu vim aqui. Quando eu vim para Israel? Quando eu vim para Israel, foi a primeira vez. Foi em 2007. Não, fui menos. Fui mais, menos. Eu cheguei aqui. Não tinha nenhum tipo de... Muitas incertezas, que certezas. E a única coisa que eu queria era estudar Torá. Então, quando você vem a esse local, que é o Muro, e eu sinto a mesma coisa desde muito tempo, desde a primeira vez, um reencontro, uma reconexão. A gente sonha, quem vive da Galuta, quem cresce na Galuta, vim aqui, vim ao Muro, rezar. Eu conheço gente que, infelizmente, não estão lá com a gente, que o maior sonho da vida toda, como pessoas com dinheiro e tudo, era poder um dia rezar aqui. Então, não entendam na cabeça, pessoas que vivem em Israel, ainda não conhecem o Kotter, não vieram ao Kotter rezar. Para mim é uma emoção muito grande, porque, como eu falei no começo desse vídeo, é reconectar a uma história de Abraão, Yitzhak e Jacob, os nossos reis, Davi, Shilomô. Toda a trajetória do povo de Israel combina com o Yerushalay. Então, essa cidade é a melhor cidade para mim do mundo. Então, sempre é boas emoções. Eu me lembro quando eu cheguei a primeira vez aqui, e eu não acreditei, mas eu chorava, chorava tanto. E tinha um grupo de japoneses do lado, os chineses, e eles choravam, e o guia falava em inglês, veja, um judeu que acaba de chegar na terra de Israel. E aí eu estava com a cara toda chorando, eu fiquei, pô, não faça isso comigo. E isso ficou gravado na minha história pessoal. E eu acho que todo mundo que vem a primeira vez sente uma coisa muito grande. Aqui nesse lugar, Shabbat, e quando a gente faz Shabbat aqui, isso aqui ficou uma loucura, porque você vê grupos de raciduto, grupos de sefaradias, que é nazi, temani, racídico, todas elas rezando aqui. Então, fica um ambiente muito de várias vozes, várias músicas, Kabbalah Shabbat, Kálibah, aí rodas, soldados. Então, é muito gostoso receber Shabbat aqui. E eu, quando eu morava em Jerusalém, no Kiriath Moshé, a gente vinha no verão ou no inverno. No inverno, isso aqui estava coberto de neve. Então, você rezar onde tem neve, no cótem, era um desafio para quem era Barrua Shabbat com seus 20 e poucos anos. Então, a gente vinha para cá para rezar. Eu vou contar uma historinha, já que já estamos na história da historinha. Tinha um jovem que a família dele era religiosa, era da Tim. E ele não era jovem, ele não sabia muito o que era a vida. E aí ele disse, olha, papai, eu vou embora. Eu não quero saber, eu quero fazer um T.U., eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer, experimentar outras coisas. E os pais não se impuseram. E ele foi. Passou-se um ano, dois anos sem contato com os pais. E ele saiu, naturalmente, de Nova York e foi para a Índia, como muitos jovens que querem buscar alguma coisa mais espiritual. E aí eles foram, ele ficou lá, virou budista, né? Sentou perto de uma árvore, ficou vegetariano, não comia nada, se alimentava do sol. E passou-se dois, três anos sem contato com ninguém. Com os pais, nada. E eu vou dizer uma coisa, talvez as pessoas não saibam. A vida não espera. A vida não espera você tomar as suas decisões. Se você tem que tomar uma decisão, tome a decisão, porque ela passa tão rápido. Você hoje tem 20, amanhã você está com 40. E você não consegue, a pior coisa é o remorso, né? Por que eu não fiz aquilo? Tome a decisão na hora certa, no momento certo, para não ter remorso. E esse rapaz foi fazer a vida dele pensando que as coisas iam ficar. E nesses três anos, a mãe dele morreu. E o pai dele também morreu. E ele estava lá, embaixo de uma árvore, curtindo a vida na Índia, as festas, as drogas. E um belo dia, ele está lá, meditando na árvore. Passa uma pessoa falando inglês. E essa mesma pessoa reconhece aquele jovem que estava lá. E ele fala, Isaac. Isaac? Ele olha, o Isaac olha para ele e diz, como é que você sabe meu nome? Sou eu, o Leive de Nova York, de Jersey. É você, o que você está fazendo aqui? A chance de encontrar um amigo de infância é quase zero. Mas eles se encontraram. Aí o Leive disse, olha, eu fiquei sabendo, né? Que teu pai e tua mãe morreram. Aí o Leive, o Isaac, o quê? Meus pais morreram? Não, não pode ser. Foi uma desculpa. Não sabia que teus pais morreram. Ficou uma coisa muito chata. Ele chorou, ficou desesperado. Pegou, saiu, foi ligar para os familiares de Nova York. Aí descobriu realmente que tinha morrido os pais. E ele pegou um voo, voltou para Nova York. E de Nova York ficou ali. E ele tentou reinventar os últimos momentos dos últimos passos dos pais. E aí ele descobriu, olha, antes de teu pai morrer, falaram para ele, ele foi para Israel. Ele foi no Muro das Lamentações. No Muro das Lamentações. E aí chegou no cópia. Ele rezou. É isso que a gente soube. Depois ele voltou para Nova York e faleceu. Depois tua mãe faleceu. E aí ele disse, bom, já que eu não posso reviver o passado, pelo menos eu vou ver aonde. Vou fazer o caminho do meu pai. E esse jovem veio para Israel. Ele chegou aqui no cópia, onde presidentes importantes, onde o Trump, o Bolsonaro, todas essas pessoas, o Bibi, que está vindo agora direto porque ele quer continuar no poder, sem políticas. Ele veio aqui. Veio que a gente é tefilar. Chegou aqui. Ele queria, escreveu, como é costume, vamos andar um pouquinho mais? Não sai ainda, que eu continue contando o Midrash. Isaac. Isaac chegou aqui. Está vendo que tem um monte? E ele chegou aqui e teve dificuldade de botar o que ele escreveu, a tefilar dele, a oração dele. Ele tentava botar aqui, não conseguia. Botava aqui, não conseguia. E aí, o que ele fez? Colocou lá em cima. Mas ele não alcançava. E aí, ele conseguiu botar lá em cima. Quando ele jogou lá em cima, caiu outro papel. Aí, ele pensou, não vai dar certo. Aí, pegou esse papel. Olha, como a gente vê aqui no chão, os papéis, né? Que às vezes fica caindo. Ele pegou esse papel. E aí, ele pegou. Não vou ler, tá, gente? Ele pegou e abriu. E ele viu que a letra não era dele. Era a letra de quem? Olha pra mim. Breaking News. Era a letra do pai dele. E ele ficou assim, meu Deus, como é que eu posso achar a letra do meu pai aqui? E aí, ele abriu, né? E ele leu o que o pai dele leu. Escreveu. Hakadosh Baruch Hu. Bendito seja tu, eterno. Eu não posso mais... Não posso mais cuidar do meu Itzhakito. Do meu filhinho Isaac. O mundo levou ele. Mas tu criaste o mundo. Tu fizeste o mundo. Tu cuida da tua criação como o melhor. Teus pássaros, eles voam. E tu alimenta eles. Então, que eu possa te pedir na minha fraqueza, cuida do meu filho. Cuida do meu Itzhak. Porque eu posso faltar. Mas tu nunca vai faltar. Que um dia, ele possa encontrar sua esposa, construir um lar judaico e possa voltar pra ti. Isso, ele viu, ficou emocionado. Itzhak, decidiu ficar por aqui, por Jerusalém. Esse é um midrash popular que a gente escuta de tantas histórias aqui no Potter. A gente sempre fala da palavra texuvá, retornar. Retornar pra Deus. Texuvá, volta. Mas quantas vezes a gente voltou pra Deus? Essa que é uma grande pergunta. A gente tá tão comprometado com o dinheiro que a gente deve fazer, com os interesses que a gente deve fazer, com o poder que a gente tem no nível de comunidade, no nível da empresa. Eu sou. A gente não é nada. A gente é uma poeira que tá passando por aqui. E se a gente pode se conectar com a Shem, essa é uma coisa. Por isso eu quis contar essa história que toda vez que eu venho nesse muro, no muro das alimentações, eu toco nessa pedra, onde tantas pessoas tocaram, importantes e não importantes, pobres e não pobres, saudáveis e não saudáveis, aqui realmente rolam muitas tefilonas. Que esse estilo, essa aula que eu dei, ou essa historinha, possa trazer elevação pra saúde da minha mãe, pras pessoas que estão enfermas, seja lá em Belmonte, seja onde eu sou rabino, onde o Brasil, os Estados Unidos, as pessoas que têm certas decepções na vida, acordam pensando, ah, lá no Brasil, eu era uma coisa, eu era um advogado. Hoje eu tô em Israel, ralando. Mas não esqueça, a Shem nunca esquece de ninguém. Ele sempre transforma as pessoas e se a gente tá numa situação, é pra que a gente possa se refinar. Então, eu não acredito que Deus me trouxe há 15 anos atrás aqui, por acaso. Talvez ele já sabia que eu ia ser rabino, que eu ia voltar, ir, voltas e voltas, mas pra continuar o estudo da Torá. E ele me deu mais uma chance aqui de vir ao Cotter. Então, para o vídeo, tá? Eu vou fazer a minha tefilá agora, pra não ficar meio Hollywood. Tchau, gente.